Olá, meu nome é Isabela e eu vou apresentar a análise da correlação entre força de preensão palmar, dor, risco biomecânico e disfunção de membro superior em trabalhadores de um hospital terciário. Esses são resultados preliminares que entram dentro do tema ergonomia aplicada ao trabalho. Eu sou aluna de fisioterapia, estou no quarto ano da graduação da Universidade de São Paulo, aqui do campus de Ribeirão Preto. A gente sabe que o membro superior é um segmento essencial para a realização de atividade de vida diária, trabalho e também para o lazer. E muitas vezes os trabalhadores têm queixas dolorosas e também de perda de funcionalidade nesse segmento, o que pode evoluir para lesões por esforço repetitivo e distúrbios músicos esqueléticos relacionados ao trabalho. Esses distúrbios têm etiologia multifatorial, porque a gente sabe também que a saúde do trabalhador ela engloba tanto as demandas biomecânicas como as demandas físicas e as psicossociais também. Então, para a gente fazer uma avaliação correta, a gente precisa fazer uma avaliação completa e ampla desses fatores de risco que interagem entre si. Então, precisamos de questionários de alto relato, de avaliação de força, entre outros, para identificar esses riscos biomecânicos e só assim poder tomar as condutas adequadas para esse trabalhador específico. A força de preensão palmar está associada às disfunções e à resistência à fadiga dos membros superiores, como foi evidenciado por Fifolato e colaboradores no estudo de 2021. Porém, a relação com dor, disfunção e também do risco biomecânico não foi analisada. Então, o objetivo desse estudo é analisar os dados preliminares e realizar a correlação entre a força de preensão palmar, dor, risco biomecânico e disfunção de trabalhadores de um hospital terciário com queixas e sintomas nos membros superiores. Esse estudo é caracterizado como transversal observacional e faz parte de um estudo clínico randomizado, que foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui da USP, em 2019. A gente contou com 50 voluntários que eram trabalhadores aqui do Hospital das Clínicas e foram recrutados por convites verbais e digitais que foram enviados por e-mail. Eles foram incluídos se tinham idade maior ou igual a 18 anos, podiam ser de ambos os sexos, eles tinham que ter queixas dolorosas, músculos esquelétricos nos membros superiores nos últimos 12 meses e não podiam ter diagnóstico clínico e também não podiam ter sido afastados do trabalho. Então, a gente utilizou algumas ferramentas para essa avaliação e a gente, claro, fez com que eles lessem e preenchessem o termo de consentimento livre esclarecido, a gente aplicou um questionário sociodemográfico para poder ter uma caracterização dessa amostra, a gente realizou a medida da força de preensão palmar com dinamômetro isométrico, a gente utilizou o Quick Dash, versão brasileira, e a escala numérica de dor, que são sobre autorrelato, e também utilizamos a ferramenta RULA para analisar os riscos biomecânicos desses trabalhadores. Então, como resultado, a gente teve que as correlações foram diretas ou inversas, de fraca a moderada magnitude, como a gente pode ver aqui ao lado, entre as variáveis AND, que é a escala numérica de dor, o RULA, o Quick Dash e os valores de preensão palmar do lado acometido. E isso sugere que as novas análises devem ser conduzidas sobre as propriedades de medida desses instrumentos com uma população maior e mais homogênea. Obrigado. 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 Obrigado.